Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays Eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo esse jogo pra vocês, que você pode ter sua casa, você pode trabalhar, você pode fazer tudo que você quiser rapaziada Esse jogo aqui, ele é de mundo aberto, tem carro, tem moto, tem favela, o jogo é 100% brasileiro, tá ligado família? E se você quiser tá baixando esse jogo, eu vou tá deixando o link aqui na descrição pra todos vocês baixarem, o jogo é totalmente de graça e é pra celular, beleza rapaziada? Então família, dá um liguzão aqui ó, olha minha casa de fundo aí ó, minha mansão rapaziada, muito foda, dá um liguzão pra vocês aí ó, minha Land Rover aqui família ó Dá um liguzão pra vocês aí ó, um 360 ó, eita mano, aconteceu alguma coisa ali hein rapaziada ó, carro travou na lombada, aqui travou todo o trânsito, cê é louco Rapaziada, tem como você também mudar né, a roupa do seu personagem, só que você tem que baixar o aplicativo de skin mano, tá ligado? Do próprio jogo Esse jogo aqui é do Call One Place, cara, até vou dar um salve pra ele aí mano, esse jogo aqui é zica demais rapaziada ó Aqui você muda sua skin na sua casa né, na sua roupa né, na verdade Então família, é isso mano, eu vou tá pegando meu carro aqui, vou dar uma voltinha aqui pra mostrar pra vocês o game né, como é que tá Então vou entrar no carro aqui ó, deixa eu tirar um pouco o zoom aí ó, vamos deixar assim rapaziada ó Vamos que vamos mano ó, daquele jeito fio ó, se liga rapaziada, minha Land Rover mano, que que é isso? O jogo tem várias câmeras rapaziada ó, tem câmera primeira pessoa, então vamos tá afastando aqui ó Assim ó, vamos deixar assim ó, ó por dentro rapaziada, pra você fazer aquele carro vlog monstro né, trocando ideia Chave, igual eu tô fazendo com vocês aqui ó, tá ligado rapaziada ó, nossa Land Rover família Painel, eita, quase que eu bato minha Land Rover mano, quase que eu bato a Evoque Ó o painel rapaziada, funcional, vou dar uma esticada ó, toma Cê é doido família, o bagulho é funcional mano, deixa eu tá mudando aqui então a câmera rapaziada Ó essa câmera aqui mano, a câmera das imagens aéreas ó, que chave mano Cê é louco hein, ó aqui já é o bairrozinho já mais pique quebrado né rapaziada ó Tem a favela também que eu vou mostrar pra vocês, tá ligado, eita Nossa senhora, muito rápido mano, essa Evoque Que isso ó, chama rapaziada, ó aí ó, ó os botas, ó os botas rapaziada, ó os botas Eita família, que que é isso mano Ó, ali na frente tem logo uma Blitz rapaziada, o jogo tem logo uma Blitz, deixa eu tá Ai, acho que assim tá bacana né mano, assim tá chave ó Vamos que vamos então, ó, vamos passar pela Blitz rapaziada Bem devagarzinho né mano, pra não dar bem ó, ó, dá um liguzão pra vocês aí rapaziada Já montaram a Blitz aqui ó, vamos parar aqui então ó, passar devagarzinho Tá de boa esse? Tá tudo de boa né, tá suave, tá tranquilo Vamos aqui então ó, nossa senhora mano, cê tá doido filho Ó, tem até o Cristo Redentor ali né rapaziada, só que não é o do Rio de Janeiro, tá ligado É o que tem nessas cidadezinhas aí pequenas né família Tá ligado ó, tem uma quadra ali ó, acho que é da escola se eu não me engano né, a gente passou por ele Eu nem percebi mano, rapaziada, aqui vai ter dois tipos de emprego pra você tá trabalhando tá Deixa eu só parar minha Evoque aqui ó, eu vou tá saindo dela rapaziada Eita mano, calma aí, eita, 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 minha Evoque tá indo embora filho Eu esqueci de puxar o freio de mão rapaziada Eita mano, vamos ter que voar aqui ó, pra gente pegar a Evoque mano Bora pegar a Evoque Aê rapaziada, eu esqueci de puxar o freio de mão mano, nossa senhora, se eu não puxar o freio de mão fi O bagulho fica como? Daquele naipe né rapaziada, ó, tem até ônibus no jogo mano, no tráfego né Ó, pronto, aí rapaziada, carro parado Então família ó, aqui tem como você trabalhar no iFood, tá ligado, de fazer entrega E no Sedex né rapaziada, então vou pegar o iFood aqui ó, pra vocês verem ó Eita mano, aconteceu alguma coisa num acidente com o Camaro, sei lá, ó Deseja trabalhar aqui? Sim mano, então vamos iniciar a rota rapaziada, daquele jeito ó Dá um liguzão aí, já tamo aqui de iFoodzão ó Chama rapaziada, camerazinha do lado ó, mira a pessoa ó Cê tá doido família, ó, bora concluir aqui então ó Daquele jeito, vamos que vamos ó Só seguir ali rapaziada ó Só seguir a marcação, tá ligado? Bora ver onde é que é a outra agora? É pra cá ou pra lá será? Deixa eu trocar a câmera mano É pra onde agora será hein? Pra cá ó Então rapaziada, é só você tá seguindo aqui ó, o mini mapa ó Tá ligado? Eita rapaziada, o jogo tem até posto né mano Pra você tá abastecendo, ó Dá um liguzão pra vocês verem ali família ó Eita rapaziada, nossa senhora mano Nossa, tem uma batida ali feia mano Bora chamar no grau Pra entrega chegar lá como? Toda chacoalhada rapaziada Olha, câmera de lado aqui ó Essa câmera aqui é zica demais né mano ó Primeira pessoa ó, o painel funcional rapaziada Dá startinha, chama Tá ligado mano Só seguir né família Eita, peraí, peraí que eu acho que eu passei hein mano Acho que é nessa casa aqui ó Será que é nessa casa aqui família? Não sei qual casa que é não mano Ah é aqui ó É aqui rapaziada, nossa eu passei do ponto mano Meu Deus Dei mole ali hein mano Tá entregando aqui ó Sucesso rapaziada, você chegou ao final da rota ok? Então entregamos E é isso fi, vambora Daquele jeitão, vamos chamar no grau Com a motinha do trampo Chama rapaziada, na primeira pessoa mesmo ó Tá ligado fi, esqueça Daquele jeitão Nossa aqui ó, essa aqui é pra dar grau hein rapaz Ó Chama Ai 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 rapaziada do céu mano Que que é isso velho Vamos virar aqui ó Eita rapaziada Só o controle aqui que tá meio Controle do game tá Tá um pouco difícil de pegar né Cadê mano, onde é que é o bagulho? Até esqueci né rapaziada É onde? É por aqui ó Deixa eu voltar lá pro menu Que assim fica melhor Beleza? Então vamos voltar aqui ó O menu Fechou rapaziada Joga aí mano 100% brasileiro Só você apertar aqui em jogar ó Vai ter os carros aí rapaziada Ó Montana Saveiro Uno Porsche Hilux S10 Celta Vários carros da hora rapaziada Tem uns carros também especial ó Tá ligado? Só que você tem que seguir no Instagram Tá ligado? Vou apertar aqui pra seguir Vai abrir meu navegador Já vou fechar Tá ligado? Vamos voltar aqui então rapaziada Aqui ó Aí ó Pronto Aí já liberou especial aqui família Como vocês estão vendo Não liguezão ó Camara Evoque Golf GTI BMW 8 Urus Audi R34 Vou ver as motos aqui rapaziada Alphonse 160 Hornet J6 R1250 E CB1000 Rapaziada Bora pegar esse R1250 Trambolhão mano Cê tá doido filho Trambocão demais Ave Maria Bora encostar rapaziada Bora encostar lá na quebrada Tá ligado? Quero encostar na favela mano Vou mostrar alguém pra vocês Já mostrei o trampo já Ó Só tá com o mesmo rom com as motocas né rapaz Mas tá suave mano Ó Vambora Aqui é o que? Não sei o que que é aqui mano Vambora Daquele jeito filho Ó Bagulho da mecânica ali ó Cês viram rapaziada Chave né mano Eita 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 Ó rapaziada ó Painel funcional também ó Só que essa R1250 tá bugadinha né mano Vamos ser sinceros Tá ligado? Vamos que vamos Daquele jeito Deixa eu voltar primeiro aqui mano Vamos pegar outra moto Que é Esse carro tá fazendo muito Essa moto tá fazendo muito barulho rapaziada Bora apertar aqui então em jogar né mano É Vamos pegar aqui um carro Pegar uma Porsche rapaziada Uma Porsche 992 Acho que é assim que fala Olha lá ela Olha lá ó Vamos pegar essa Porsche zona aqui ó Rapaziada A única coisa que tá dificultando mano É só Achar a favela Tá ligado? Ó O game tá chave mano ó Porsche zona Naquele pique fi Vambora Bora aumentar o zoomzinho aqui um pouco ó Aí ó Olha aí pra vocês hein rapaziada A Porsche zona Daquele jeito fi Vamos pegar reto aqui ó Chama Daquele jeitão minha família ó Eita Já bateu uma Porsche Olha rapaziada O jogo é tão realista Quando você bate o carro mano O bagulho Fica todo estragado Tá ligado? Moda da hora mano Cê é louco Ó Bora aí parceirinho ó Daquele jeito ó Cê é doido fi Olha rapaziada Vamos virar aqui ó Daquele jeitão minha família Ó Vamos virar aqui ó Já quebra pra cá E é isso aí rapaziada O jogo é esse daí então Tá ligado mano? É Tem como você botar a música também né mano E lá na loja de som Tá ligado? O game ele é completo Completo rapaziada Deixa eu parar aqui na minha casa Ó Eita Paramos aqui Vamos sair do carro rapaziada Aí Então é isso aí família ó Aí ó Dá um liguzão aí ó É isso aí rapaziada Tá ligado? O jogo é esse daí Download na descrição pra vocês Esse jogo é muito foda mano Tem muita atualização ainda pra vir Confirma as atualizações Eu vou trazendo aqui pra vocês Deixando vocês informados Beleza? Então é isso rapaziada Tamo junto É nóis E valeu! Tchau! Tchau!